O Dancentron, também conhecido pelos nomes comerciais Zofran, é um remédio muito utilizado para prevenir náuseas e vômitos da gravidez, do dia a dia, ou também aquelas mal-estar causadas por cirurgia, quimioterapia contra o câncer ou tratamento com radiação. Ele é muito utilizado na prática clínica para tratar tontura e vertigem também. É um remédio que tem vantagens em relação a Dramin ou Plasil, pois dá menos sono. As indicações clássicas do remédio incluem tontura, vertigem, náusea, mal-estar inespecífico. E como ele é também um remédio mais moderno, tem menos efeitos adversos para uso. Porém, deve-se evitar automedicação por alguns motivos que irei falar a seguir. Esse remédio funciona bloqueando as ações de certos mensageiros químicos que podem causar sintomas desconfortáveis. Além disso, é importante você informar o seu médico se você tem alguma doença hepática desequilíbrio de eletrólitos, insuficiência cardíaca congestiva, batimentos cardíacos lentos, histórico pessoal ou familiar de síndrome de prolongação do intervalo QT ou um bloqueio no seu trato digestivo. O Zofran é considerado seguro para o uso na gravidez, mas ainda não sabemos se ele passa para o leite materno ou se pode prejudicar o bebê lactante. Portanto, é importante você informar o seu médico se está pensando em ficar grávida, se você está grávida ou amamentando. Ele é um remédio que não deve ser usado para crianças menores de 4 anos porque não há estudos ainda. E as instruções para o seu uso devem ser seguidas cuidadosamente. A dose inicial geralmente é tomada antes do início da quimioterapia, da cirurgia ou do tratamento de radiação. E a forma regular do comprimido deve ser tomada com um copo cheio de água, enquanto aquela forma de desintegração oral, ou seja, a forma sublingual, deve ser mantida na embalagem até que esteja pronto para tomar. Se você esquecer de tomar uma dose de um acintron, você pode tomar ela assim que lembrar, ou seja, não precisa pular a dose. No entanto, se você estiver quase na hora da próxima dose, aí sim você pode tentar pular essa dose esquecida. A superdosagem é rara, porém, se você tomar mais do que deve, procure atendimento médico de emergência. Para algumas pessoas, um acintron pode afetar o pensamento ou o tempo de reação. Portanto, tenha cuidado ao dirigir ou realizar qualquer atividade que exige que você esteja em máximo alerta, como para operar alguma máquina. E quais são os possíveis efeitos colaterais? Algumas pessoas podem ter reações alérgicas, como manchas na pele, constipação severa, uma dor no estômago, uma dor de cabeça forte, com dor no peito e tontura, sensação de desmaio, batimento cardíaco acelerado ou mais rápido, icterícia, visão turva ou perda temporária da visão. Mais raramente, alguns pacientes podem ter níveis elevados de serotonina no corpo, que é chamada síndrome de serotonina inérgica, uma condição mais grave, que pode dar convulsão, confusão mental. Se você tiver algum desses sintomas, procure seu médico. Agora, no final, irei responder algumas perguntas frequentes que recebo no consultório sobre o isofrã. Uma pergunta é, por que você só pode tomar isofrã a cada 8 horas? A gente só prescreve isofrã a cada 8 horas, porque os ensaios clínicos, ou seja, os estudos médicos, mostraram que ele pode aumentar o risco de prolongamento do intervalo QT, ou seja, pode aumentar o risco de anormalidades e arritmias cardíacas. Essa é uma anormalidade do sistema elétrico de contração e o risco desse prolongamento do intervalo QT parece estar relacionado à dose do isofrã. Uma outra questão é que esse isofrã ajuda com ansiedade. A capacidade do isofrã de melhorar sintomas de depressão, ansiedade e hostilidade pode dar uma contribuição adicional ao seu efeito terapêutico. Muitas pessoas relatam esse benefício, relatam que sentem mais calmas quando tomam o isofrã. Então, para quem tem depressão, ansiedade, bipolaridade, pode ser que o uso esporádico ajude a dar uma estabilizada. Posso tomar isofrã para ressaca? Embora geralmente não seja prescrito para náuseas de ressaca, é muito provável que ele também possa ajudar a reduzir os sintomas associados a uma ressaca. Não existe contraindicação para tomar isofrã se você bebeu ou tomou bebida alcoólica. No entanto, use apenas ele conforme indicado pelo seu médico. Isofrã é um bom remédio para ser utilizado para náuseas e vômitos, dando muito menos solunência. Porém, devido aos seus efeitos cardíacos possíveis, que são raros, mas que podem acontecer, sempre consulte seu médico para obter conselhos médicos relacionados aos efeitos adversos. Se ainda não se inscrever no nosso canal, faça o agora e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho